Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos preparar um pudim de geladeira com uma calda de morango que fica simplesmente delicioso. Para essa receita você vai precisar de meia caixinha de creme de leite, 100 ml de leite de coco, 200 ml de leite de vaca e meia caixinha de leite condensado, 6 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina. Depois de hidratada é só levar no micro-ondas uns 20 minutinhos que já vai estar pronto. Aí é só colocar tudo no liquidificador e bater por uns 3 minutos. Gelatina hidratada também, coloca tudo e bate uns 3 minutinhos. Aí depois de batido você pode colocar em uma forma grande ou em porções individuais, aí fica a seu critério. Eu prefiro em porções individuais porque na hora de servir fica mais fácil. Aí é só levar na geladeira por mais ou menos 6 horas até ficar bem firme. Para fazer a calda de morango nós vamos usar uma xícara de morango picado e meia uma xícara de açúcar e umas raspinha de limão. Aí é só colocar no fogo, ferver aproximadamente por de 2 a 3 minutos até ficar no ponto. Não pode ferver muito porque senão ela vai virar geleia. E passa para uma vazia e deixa esfriar. A nossa gelatina já está totalmente firme, ficou na geladeira umas 6 horas. Para retirar é só afastar um pouquinho da vasilha. Com o auxílio de uma colher é só abrir o espaço para entrar que ele desenforma facilmente. E aí é só decorar com a calda de morangos. Aí fica a seu gosto, você decora da melhor maneira que você achar. O importante é que o prato fica bem colorido e bem apetitoso. O importante é que o prato fica bem colorido e bem apetitoso. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um joinha aqui pra mim. Se você ainda não é inscrito, aproveite e já se inscreva aqui no canal. E até o próximo. Tchau! 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 Tchau!